Salve, salve, família! Salve, salve nada, Bruno Mello! Como se chega aqui essa cara de pau dizendo salve se você não tá fazendo música, não tá fazendo citação, não tá fazendo nada pra nós? Não vem aqui esse salve, salve não que eu vou lhe dar na sua cara! Família, calma! Quem tá me acompanhando no Facebook sabe que eu tô ali sempre pedindo desculpa porque eu tô há mais quatro dias editando o vídeo pra vocês e na hora que eu vou salvar o vídeo, o vídeo tá ficando bugado, não tá dando certo, puh! Daqui a pouco eu tenho que ir pra outro lugar pra gravar o vídeo novo que chegaram lentes novas, né? Tem que gravar... O caminhão tá passando, raparigo! Quando eu não tô gravando eu não posso! Ah, 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 ah! Quem me acompanha desde sempre sabe que eu tô me dedicando, tô me esforçando Ontem eu fiquei até tipo quase cinco da manhã editando o vídeo pra vocês e deu errado de novo E tipo, eu tô cansado, eu acordei cedinho hoje, eu acordei umas sete da manhã de novo Então tipo assim, gente, é muito... Mano, eu acho que esse vídeo aqui eu nem queria tá vindo fazer esse vídeo, na verdade Eu acho que não tem necessidade, só que eu vou ter que falar Antes que eu vá parar num tretar news, é... Outro canal de fofoca aí, sem motivo e sem ser verdade De forma resumida, o que que aconteceu? Eu acordei com meu celular cheio de print, de algo que tipo, eu tava por fora, nem tava sabendo o que tava acontecendo Ontem eu fui pra Tatuapé, cheguei tarde, fui direto editar vídeo e depois... Mano... Por que tem gente que faz isso, velho? E ainda se diz fã? Jefferson, eu sei que você tá assistindo, tá? Jefferson... Mano, não sei nem seu nome, mas alguma coisa... VNZL, enfim... Eu sei que você tá assistindo, então esse vídeo é pra você Porque eu ia postar um texto e te marcar, mas eu não consegui te marcar Então eu vim fazer esse vídeo pra esclarecer as coisas que você tá falando de mim e me denegrindo, beleza? Esse moleque aí, há um tempo atrás, ele fez um fã clube pra mim Inclusive, eu fui lá e agradeci Porque todas as pessoas que fazem fã clube pra mim, eu agradeço, mano Porque eu amo demais esse carinho Agradeci e tudo mais E aí foi passando o tempo, eu olhando na minha... Time... Time... Time lá... Time lá... Linha do tempo, vai, linha do tempo Eu tô passando pela minha linha do tempo Eu vejo lá que, tipo assim, o fã clube tá compartilhando vídeo, querendo vídeo de pessoas Que tão sofrendo violência, que tão apanhando a escola Tipo assim, essas brigas que sempre tem, sabe? Essas tretas de menina que sai arrastando o cabelo da outra, batendo e tudo mais Assim, eu sou muito sincero, quem me acompanha sabe, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu prefiro falar na cara do que ficar mandando em direta Então eu fui lá, comentei, eu falei Olha, eu não achei muito legal essa publicação, né? Porque principalmente é um fã clube que tem a minha foto, tem o meu nome E eu não incentivo a violência, não apoio, tá? Passou Fui passando mais dias, eu fui olhando que, tipo assim, o fã clube, às vezes, ele postava uma foto minha E olha lá, uma coisa minha E ele postava coisas do tipo, o que vocês acham de mim? Me adicionem aí no meu perfil pessoal Ó, o Bruno pediu pra vocês verem o meu novo vídeo Tipo assim, ele tava usando o meu nome pra se divulgar, pra conseguir crescer, entendeu? Eu não ligo, gente Eu não, tipo assim, você quer fazer? Eu nunca precisei fazer isso Eu sempre batalhei ali, fui atrás, entendeu? Nunca tive que subir em cima de alguém pra conseguir crescer E eu ainda tô na metade do caminho Eu tô no meio do caminho, sabe? Eu tô lutando muito pra isso acontecer Mas beleza, eu vi que ele tava se divulgando Ele tava pegando os meus fãs pra poder levar pra ele Eu não falei em nada Até porque quem é fã de verdade vai tá comigo independente do que for O YouTube é um site muito grande É uma rede muito grande Que, tipo, tem espaço pra todo mundo crescer Não tem porque eu querer derrubar alguém, entendeu? Ele pode crescer, sabe? Beleza Meus fãs vão continuar ali comigo Então, assim, em nenhum momento eu questionei isso Em nenhum momento eu falei nada Eu deixei lá Tipo, eu acho que tem mais de 80 ou 90 fã clubes que fizeram pra mim E, mano, eu amo cada um Mas só que quando deu umas 11 da noite, 10 horas Eu não lembro o horário Chegou um e-mail pra mim Que eu vou mostrar pra vocês já já Um e-mail dizendo que um amigo denunciou Que alguém estava se passando por mim Eu nem liguei Porque eu sei que as pessoas fazem fake e-mail Então, tipo, tava nem aí Nem sabia que era o fã clube desse menino que tinha sido denunciado Vou até pegar aqui pra vocês verem o que ele postou Ele me marcou E eu só tô fazendo esse vídeo Por quê? Porque eu tô vendo que muita gente que não me conhece Tá começando a me conhecer Tá indo na ideia dele Tá acreditando Entendeu? E, tipo, velho Eu não sou assim Os fãs que tá comigo Sabe o tanto que eu amo O tanto que eu me dedico O tanto que eu luto pra responder Perco madrugadas não Porque é um investimento É um amor que vocês me dão E eu devolvo pra vocês ficarem respondendo Só que é mais de 7 mil mensagens Não dá pra responder todo mundo Aí olha o que bonito posta Eu vou tentar entender o português dele Porque teve umas partes que eu não consegui entender Mas vamos lá O Bruno Melo me denunciou lá no fã clube que fiz pra ele E vai denunciar todos que tem o fã clube dele Aonde foi que eu falei isso? Fala pra mim Depois de ter feito página e editado fotos para fãs dele Depois que fiz homenagem do aniversário dele Que coragem E ainda ele dá um de santinho pros fãs Falando que ama o carinho dos fãs Então não admita isso Né? Que aqui ó Vamos fingir que foi o corretor Fiquei bolado com isso sim Porque ele sabia Que o fã clube era meu Porque ele mesmo chamou no chat Chats não é plural meu amigo É chat Chate Mas enfim Não sou professor de português Mas qualquer um sabe disso E falou lá Obrigado pela homenagem e tals E agora fez isso sem eu fazer nada Obrigado Bruno Melo Perdeu mais um fã Por estupidice Estupidice Mano parece aquele feitiço que tem no Harry Potter Sabe? Tipo estupefaças Mas vamos voltar aqui ó E falo mais Se não tava gostando Por que não venho mandar mensagem pedindo pra mim Apagar o fã clube Ou mudar o nome? Poxa Precisava denunciar? Beleza Tu tem fama Mas só um aviso Quando eu tiver lá em cima E em cima é separado meu amigo Tu ainda vai raci... Ra... Olha aí Acho que ele quis dizer raciocinar né? Raciocinar que eu não sou qualquer um que abaixa a cabeça Só porque tu é famosinho Se tivesse amor pelos fãs Não fazia isso Reparem a última publicação dele Mano... Tirando o zéu de autografia que eu entendi aqui O que que é minha última publicação? Todo santo mês Quem me acompanha no Facebook sabe Lá eu tenho mais de 63 mil seguidores E muitos fãs tentam me adicionar E não conseguem Então todo mês eu faço a limpa Que é o que? Excluir enfeites Que todo mundo geralmente faz isso Pessoa que não curte Não comenta Não compartilha Tá ali só por tal Então a pessoa Meio que desativou a conta Não tá usando Eu vou lá e excluo De 200 a 300 pessoas Pra adicionar fãs Pra adicionar vocês E na outra publicação dele Que eu nem vou olhar o print agora Ele falou isso Que eu vou excluir vocês Que eu vou deletar Que eu não sei o que Que não sei o que lá E olha esses prints aqui Que me mandaram De pessoas que tipo Tá indo nas ideias dele Você também era fã dele? Eu sou super fã dele Nossa não sabia de tudo isso Fiquei até triste agora E o bonitinho Gostosão Bam 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 Vai lá É meu anjo É assim que é o verdadeiro Bruno Melo Não vou ali O que ele falou Que vai excluir Não vou ali Meu filho É não viu Não viu Sabe escrever Não viu Não é vou ali Que você não vai em canto nenhum Não viu ali O que ele falou Que vai excluir os fãs Do Facebook dele Desde quando um artista Faz isso com os fãs Super lindo português Enfim Aí veio essa outra Que comentou Bem isso mano Ele fez a mesma coisa Com a mina lá Falou pras fãs dele Que a criticou Mano É difícil É difícil o português de vocês Desculpa É complicado Que a criticou ele Por nada Claro Ele denunciou a menina Só por ela ter publicado Que ele tava na academia Com uma mulher Ela só quis dar os parabéns Pra ele Que estúpido Mano Que merda de fofoca Isso não é verdade Mano Não tem sentido Isso nunca aconteceu Nunca Tipo Mano Quem me acompanha Eu tô sem gente Saber o que falar Pra responder isso aqui mano Porque Quem sabe Quem vai Que raiva Que eu tô Não é nem raiva É que eu acho engraçado Como que Tipo assim Quando eu Pensei em ser famoso Quando eu tava começando lá atrás Eu imaginei um dia Eu passando por essa situação Mas eu não sabia Que eu ia ficar tão sem palavras Quem me acompanha no snap Sabe que A única pessoa Que vai pra academia Comigo é o meu irmão Não tem mulher Indo comigo pra academia Então Isso é mentira Isso é uma história Que um hater Conta pra uma pessoa Que conta pra outra Que vai aumentando Isso nunca aconteceu E como prova Que eu tô sendo acusado Injustamente Que esse moleque Tá me apontando Olha aí o e-mail Que eu recebi ontem Um amigo denunciou Um perfil Que parece estar fingindo ser você Olá Bruno Seus amigos do facebook Denunciou F Bruno Melo Por estar se passando por você Levamos essas solicitações a sério Por analisarmos o perfil E removeremos Se ele estiver violando Os padrões de identidade Privacidade da comunidade Entraremos em contato Quando uma decisão for tomada Gente Pelo amor de Deus Tá vendo onde tá escrito Que foi um amigo Eu não faço ideia De quem foi Mas eu tô sendo acusado Injustamente E eu sei que tem hater Assistindo isso agora Que isso aqui vai ser uma ficha Eu vou adorar isso aqui Mas mano Aqui tá a prova viva De que eu não fiz isso E de que eu não sou Esse tipo de pessoa Eu sou sim uma pessoa Que fala na cara Eu sou sim uma pessoa Que sou sincero Mas tipo assim Eu não faço esse tipo de coisa E Jefferson Eu só vou te falar uma coisa Mano Toma muito cuidado Com as palavras que você faz Em rede social Em qualquer lugar Porque calúnia E difamação É crime E gera processo Beleza Você não tá lidando Com uma criança Você não tá lidando Com um moleque Eu tô perdendo o meu tempo Que eu poderia estar fazendo Outra coisa agora Pra poder vir explicar Isso aqui Por quê? Porque tem gente Compartilhando A mentira Que você tá postando Cara Se você tem um conteúdo Merda Numa página Se você tem um conteúdo Bosta E alguém denunciou Eu não tenho culpa É um fã clube Onde os fãs querem seguir Um determinado artista E você começa a postar Coisas sobre você Sobre violência Eu também denunciaria Se eu fosse um fã Eu denunciaria Porque eu tô ali Pra ver algo sobre O meu ídolo Sobre alguém que eu quero ver Se você quer Tipo Fãs do Jefferson Vai lá e faz um fã clube Fãs do Jefferson Entendeu? E eu não tô sendo egoísta Eu tô olhando Pelo ponto de vista Do fã que denunciou E cara Tá tudo bem Se você caiu Levanta Ergue a cabeça Tem espaço pra você crescer Você disse ali Que quando você tiver lá em cima Eu vou me arrepender Cara Eu espero que Deus Não leve a sério Suas palavras Porque se você quer crescer Já com o pensamento De querer diminuir Alguém lá na frente Você acha mesmo Que você vai crescer? Você acha mesmo Que tipo assim Com o pensamento De quando eu ficar Mais famoso que você Eu vou pisar em você E você vai se arrepender Você disse que eu tinha Que aprender uma lição Amigo Se você quer dar uma lição Em mim Começa dando uma primeira Em você Beleza? E outra Quem dá lição É professor E pela sua gramática Pelo seu português Você tá longe De ser um professor Eu te desejo de coração Toda a boa sorte do mundo Que Deus abençoe muito A sua vida Que você realmente Possa crescer Eu não sei que tipo De vídeo você faz Eu não tive interesse Em abrir Eu não desejo o seu mal Eu só desejo que Você tome cuidado Com as suas palavras Porque eu ainda Tô tendo paciência demais Com você Que já é uma coisa Que eu não tenho Porque sim Você está me caluniando Em redes sociais Você está me acusando De algo que eu não fiz E se eu fosse Uma pessoa mais revoltada No mínimo Um processo por danos morais Você ia receber Beleza? Eu não perdi Madrugada de sono Em vão Respondendo meus fãs Dizendo o quanto eu amo Ouvindo Dando conselho Vindo aqui Gravando um vídeo Por nada Eu não preciso Me fazer de santo Porque todo mundo Sabe que eu sempre Falo as coisas na cara Se eu não gosto Eu não gosto Quem me acompanha Sabe que geralmente Se eu for postar Um tipo de indireta Acaba sendo muito direto Porque eu sempre marco A pessoa que tá ali Me irritando Então por favor mano Vamos se orientar Vamos aí se enxergar Mano Eu vou orar muito Por você essa noite Peço pra que os fãs Orem por você também Porque eu não sou A melhor pessoa do mundo Eu tô longe de ser A melhor pessoa do mundo Você disse que eu sou Famosinho Cara Pelo amor de Deus Sério que tem gente Que ainda chama alguém De famosinho Campeão Eu tô na luta igual você Todos os dias Acordo Vou criar música Vou editar vídeo Vou fazer o melhor Pra levar pros meus fãs Pras pessoas que me acompanham E na verdade Eu não tô nem na metade Do caminho De onde eu realmente Quero chegar Só que eu só falo Uma coisa pra você Não vem fingir que é fã Seja um fã incubado Disfarçado de hater Beleza? Porque se você fosse um fã Você não faria tudo isso Que você tá fazendo De uma hora pra outra Tentando me atacar Tentando me atingir E eu não tô me sentindo atingido Eu não tô tipo triste Eu simplesmente tô vindo Explicar um fato Porque eu acho que Eu só não apareço Em Treta News Em canais de fofoca Porque toda vez Que esse tipo de coisa acontece Eu mesmo venho aqui E eu esclareço Porque eu não gosto de mimimi Com meu nome pra lá e pra cá Me perdoa todo mundo Que tá tendo que ver esse vídeo Poderia ser um vídeo Com conteúdo muito mais legal Um conteúdo mais divertido Um conteúdo melhor Só que assim mano Não dá Eu realmente espero Que vocês acreditem No que eu tô falando Também quem não quiser acreditar Também vai cheirar o rabo da cachorra Eu não posso fazer nada Eu tenho momentos de brincar Descontrar e fazer vídeo divertido Tenho Mas mano Pelo amor de Deus Eu não tô num circo Pra ser feito de palhaço Tem morou? E não tá escrito trouxa Na minha testa Então eu te desejo Toda boa sorte do mundo Jefferson Já que eu fiz um vídeo Querendo ou não Falando sobre mim Que é sobre a falta de paciência Meu estresse Se vocês gostaram de saber Um pouco mais Eita Perdeu aquele livro aqui Vocês gostaram de saber Um pouco mais sobre mim E se vocês concordam comigo Se vocês acreditam em mim Deixa o like aqui embaixo Nesse vídeo Pra eu saber Comenta o que vocês acham Comenta se vocês estão comigo Se vocês me apoiam ou não E velho É muito triste Ver esse tipo de atitude de fãs Beleza? É muito fãs né? Então Se você for novo por aqui Desculpa por me conhecer dessa forma Meio estressado Meio nervoso Meio tipo Eu não sou exatamente assim Mas Eu tive que fazer esse vídeo Realmente Pra vocês poderem entender O que que realmente tá se passando E as coisas que eu tenho Que aturar Tô reclamando? Não Porque eu sabia que um dia Quando eu começasse a ser Mais famoso Mais conhecido Esse tipo de polêmica Ia acontecer E acontece com qualquer famoso Mas gente Vamos melhorar cara Tipo Vocês não começam a espalhar Boato que eu fiquei rico Tô podre de rico E tipo Tô morando numa mansão Não ando mais de ônibus Não tenho que aguentar A pessoa com subaco Na minha cara aqui ó Porque eu sou sempre o pequeno Eu sou o primeiro a sentir o cheiro Quando a pessoa tá com subaco Na minha cara no trem Porque eu sou pequeno Enfim gente Um beijo no coração De vocês tudo Tamo junto Falou